O Sonic antes de ser reformulado? Você não entendeu, peado. Você conhece o Mário? É, conhece o Mário. A gente tá com a presença ilustre. Aquele que teve o filme lendário, pô. Boa. Presença ilustre aqui no estúdio, gente. Eduardo Trivela. Olha aí, não acredito. Fala pra ele vir aqui, dá um olá. Chega aí, Chega aí. A gente tá falando dele. Chega aí, Trivas. A gente tá falando o programa inteiro de você, cara. Você é mais estrela que todo mundo. Cuidado que vocês têm câmera aí, ó. Tão passando na frente da câmera. Chega aí, Chega aí. Pode passar na frente. Não, não tem problema. Dá um olá aí no microfone. Alô, alô, pessoal do mundo. Valeu, abraço. A gente só ressaltou, Trivas, a importância pra Nintendo, por você estar aqui. O Trivelinha. O Trivelão. É, é só avisar vocês que a gente tem tempo, né? A gente tem que fechar às oito, porque o evento fecha. Mas a gente tem dez minutinhos ainda. Tá bom, então... Boa, boa, boa. Pergunta o que vocês quiserem pro Trivela, cara. O Trivela é o único funcionário da Nintendo no Brasil que ficou até o fim. O Trivela entrou em 93 e saiu em 2003. Guerreiro. Ele viu tudo. Tudo que você jogou nessa época passou pela mão dele e por outras partes do corpo, né, Trivas? Eita. Pô, então... Não sei se eu quero saber as outras partes. Principalmente quando não tinha toalha. É. Pô, cara, a história, sei lá, é uma história mais memorável. O Trivas fala... Ah, eu tenho a história memorável, você vai contar. Quando você foi mostrar... O primeiro evento pra mostrar Super Mario 64 no Brasil. O Trivela era o cara com o controle na mão. Tinha lá os gravatas todos, os chefes do Trivela. E uma plateia... Quem era a plateia? Era jornalistas? Tudo jornalista. Fala mais perto. É, tudo jornalista. Era evento de lançamento do Mario 64, né? Boa, hein? E era num hotel chique aqui de São Paulo, chamado Renascense. Ah, eu conheço. O Renascense. Perto da Paulista. Exatamente. É lá onde ficou o Justin Bieber, quando ele veio pro Brasil a primeira vez. E aí eles fecharam esse hotel porque os fãs foram lá e invadiram o hotel. Então, e a gente fez a nossa festa ali de lançamento, né? E lutamos. Puta estrutura, buffet, drink pra caramba, né? Toda a imprensa, televisão. Toda a imprensa, é. E naquela época lá era outra coisa, né, cara? Não é que nem hoje que é no alcohol total. Antes era all alcohol. Full alcohol. Only alcohol. E, pô, começou... O evento era, tipo, sete horas da noite. A gente chegou lá, meio-dia. Eu não tava ainda na empresa. Você não tava ainda? Não. Chegamos lá no meio-dia, uma hora da tarde, pra montar todas as coisas, fazer o ensaio geral, tudo, mas os negócios já tava tudo servido, entendeu? Primeira demonstração do Nintendo 64 no Brasil. E eu já comecei ali na mesma hora, entendeu? Já tava calibrando. Chegou na hora da apresentação mesmo, fui apresentar, o controle já tava maior do que eu lembrava, entendeu? Tá sentindo. Tá sentindo. Foi difícil pegar no controle, né? Não, cara, mas tem o momento chave, porque assim, o que ele tinha que mostrar? Não dá pra mostrar o jogo inteiro. O que você mostra do Mario 64 que vai impressionar todo mundo? A batalha com o Bowser, né? A primeira batalha com o Bowser. O Tartal Cudino ali pela causa. Então ele passou por toda a primeira fase do Bowser, pra chegar no Bowser e entrar. É, tava gravado exatamente no castelo, né? Sim. Aliás, na fase do Bowser. Você entra no castelo, vai explorando. Uma boa fase, inclusive. Os quadros, né? É. O negócio dos quadros. Eu já tava aberto pra eu entrar naquela lá. Aí entrei nela, pá, tudo. Tô chegando, passando todos os obstáculos e tal. Já vejo o Bowser ali no fundo. O cano verde, né? Você tinha que entrar no cano. Isso. É. Você entra no cano e entra na arena do Bowser. Isso, exatamente. Ou não, você tinha que pular o buraco. Tinha que pular, sei lá, resumindo. Tinha uns obstáculos pra passar, mas a gente já via que o Bowser tava ali no final. O objetivo é ali, eu já falei, ó, ali é o Bowser, eu vou enfrentar aquele cara ali. Aí, pá, tinha que dar o último pulo, meu. Vou apertar o negócio, sei lá, apertou o botão errado, não sei o que, mamado, né? Em vez de eu entrar no buraco, cair pelo precipício. E ninguém viu o Bowser. E ninguém viu o Bowser. Quem estava lá lembra que o Trivela falou, como assim? Ups. Ele deixou o Mário cair no momento auge da apresentação. É aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, né, cara? Então, assim, dá pra errar. Então, o Trivela não conseguiu demonstrar o Bowser pra galera, pra imprensa brasileira. Então, a gente foi mostrando tudo antes, né? Tudo que tinha antes, ó, mó, aquilo. Comentando, né? Esse espelho e tal. Mas aí, o Bowser era a cereja, né, cara? Pô. Só que ele não conseguiu chegar no Bowser. E aí, não deu pra rejogar? E a batalha do Bowser não é fácil, cara. Ia demorar mais uns 5, 6 minutos e não dá mais. A batalha do Bowser não é fácil, cara. O Trivas, mas a história te absolveu, cara. Porque, depois, lá na frente, aconteceu isso com o Miyamoto. Lembra quando o Miyamoto foi fazer aquela apresentação do Scarvered Sword? Que não funcionou. Lembro! Então, se até o Miyamoto passou por isso, Trivas, cara. É, exato. Acontece com tudo. Eu falei pra ele, ué, mas não deu pra rejogar? Naquela época não tinha esse checkpoint. Não, tinha que atravessar tudo de novo. Tinha que fazer tudo de novo. Tava tendo pra apresentação. Que duido, cara. Aí, se fosse o emulador, né? Que aqueles emuladores, você pá e grava exatamente na hora que você morre. Aquele trecho ali. Pode falar, Paulo. Eu só queria ressaltar uma coisa ali. Além do Trivella ter participado da Nintendo World, ter feito o nome dele lá, o trabalho dele nos bastidores da Nintendo é muito importante porque ele meio que idealizava o produto do jeito que ele saía. Lógico, ele fazia uma parte de uma equipe. Mas, assim, o Trivella era o único especialista em games dentro da Nintendo, de verdade. Porque todas as outras pessoas eram pessoas de marketing, de comercial, tecnologia. Ninguém manjava de jogo. Ele jogava profissionalmente. O único especialista era ele e os powerlines. Só que o Trivella era quase como se fosse um líder dos especialistas. Então, o Trivella, ele não apenas jogava e falava assim, esse jogo é bom, lança, ou esse jogo não é bom. Mas ele também era o consultor na hora de falar, como a gente vai chamar esse jogo no Brasil? E eu comecei... E eu era powerline também. E eu comecei lá e tal, me sobressaí porque eu era o único que tinha inglês fluente. Os caras falavam o inglês todo, mas não era fluente. Eu, como tinha fluente, eu falava com o pessoal gringo lá e ia para os eventos também. Eles precisavam de alguém que acompanhasse os caras para o evento. Foi eu, mano. As aventuras do Fusca. Você que mandou ver essa tradução aí. Cara, as aventuras do Fusca, sim. Mas você sabe que teve... Puta, ainda bem que você lembrou disso aí. Para o lançamento disso daí, veio um Fusca. Um Fusca... Olha que legal. Veio um Fusca com... Eu não me lembro se foi para o lançamento das aventuras do Fusca ou se foi para o Pokémon. Porque era um Fusca caracterizado de Pokémon. Era Pokémon amarelo, né? É que tinha um Fusca, um Beetle... É o Beetle vestido de Pikachu. E ele veio lá dos Estados Unidos, veio de avião. Eu fui buscar essa... Meu Deus. Você dirigiu o carro? Dirigi, eu fui buscar ele no aeroporto, cara. Meu Deus, cara. Olha que incrível. Olha que louco. Você dirigiu o carro da Nintendo, cara. As aventuras do Fusca tem história, cara. Um Fusca. Não, esse não é uma aventura de Fusca. Esse é o do Pokémon. E eu andando... As aventuras do Fusca lembrou, né? Eu andando com esse Fusquinha aí, caracterizado de Pokémon, pelas ruas de São Paulo, cara... Todo mundo olhando, né? Meu, e era demais, cara. Tem uma coisa que eu falei pra eles aqui, que eu só queria que você lembrasse, porque a gente tem que ir embora. Quando você levou o GoldenEye 007 pra gente testar, e você falou, olha só o que eu tenho aqui. A gente nem sabia que o jogo existia. Como é que funcionava essa coisa de receber esses jogos, protótipos anteriores? Chegavam pra você e falavam assim, toma, testa aí. Porque as empresas mandavam os protótipos pra você, né? Como é que funcionava aí? Não, chegava pro Marcão. Ah, tá. Era tudo tudo. Porque era o chefe da engenharia. Sim. Chegava tudo pra ele e tal. E quando ele passava pra gente, não sei se você lembra disso daí, a gente tinha que assinar um termo de... Você assinava. NDA, né? Vocês nunca chegaram no final? Era NDA, exatamente. Ficava tudo na gaveta dele, cara, os jogos. Non-disclosure agreement. É o NDA. Que tem até hoje, né? A gente assina hoje, toda hora aí. A gente assinava isso daí, pá, eu levava pra casa, passava pra eles. Aí o GoldenEye, eu cheguei, levei pra casa, joguei uma noite lá e tal, tudo, deixei pra eles. O meu tava gravado no finalzinho. E eu não tava conseguindo matar o último, né? Não lembro como é que era. Mas aí eu passei pra vocês, no dia seguinte vocês já chegaram no final. Eu falei, porra, mano. Você lembra o nome do inimigo? Trivelan. Trivelian. A gente falava que era você. Ó, pra fechar aqui, eu queria que o Zero mostrasse aí, o Trivela vai gostar. As postas dos membros, que eles mandaram pra gente das revistas deles. Aí, cara. Então, é, a gente comentou aqui que vocês estão fazendo esse negócio e os membros mandaram, ó, as revistas que eles tinham. Eu adorava essa edição amarela aí, cara. A galera, é a nossa audiência, os membros mandaram. Esse aqui é o Toca do Elfo, né? Toca do Elfo, muito obrigado. Esse aqui é o melhor momento da revista. Olha aí, ó. Zelda em dobro. Muito legal, cara. Muito bonitas as capas que vocês faziam. Diagramação do Eurico. Olha o Arthur ali, que legal, cara. Nossa, cara. Muito bonitas as capas. Isso aí é a gente improvisando que tinha que dar jogo de Game Boy na capa. Nossa, olha o Rayman, cara. O Rayman. Aliaçamos do Fusion. Ubisoft, por favor, volte com o Rayman. É do Fusion. É do Fusion ali, amenaçamos, né? Ah, a Ubisoft tá dando uma de João sem braço. É, com o Rayman. Sumiu o Rayman. Não, mas é tão bom, né, cara? É muito bom, né? É. Cara, é um dos poucos plataformas que é realmente muito bom. Eu acho muito bom. Esse eu já anotava. Legend of Zelda. Tudo sobre jogos, a história dos bastidores. E uma das maiores, cara. Mas, assim, a história é complicada, né? Contar a história do Zelda é complicada. Você é o único que sabe de verdade o lore. Você é um especialista em lore. Eu fiz aquele vídeo e ainda eu não sei a lore inteira. Porque eles mudam algumas coisas às vezes. A lore do Tears mudou um pouco da lore do Breath of the Wild. Então, aí fica mais confuso ainda, entendeu? A Nintendo não ajuda nisso. E cada jogo que sai tem uma contradição, né? Uma timeline diferente. E contradizou. O que eu acho. A Nintendo foi lançando os Zeldas só pra fazer... Ah, vamos fazer uma história assim. Vamos fazer... Não era conectado, entendeu? E aí, eventualmente, a gente falou... Ah, vamos falar que é conectado? Vamos, vamos. E aí, eles meio que deram um jeito de falar... Ó, aqui. Conecta com aqui. É assim. Ah, não. É isso aqui. É outra timeline. Aqui é quando o Link perdeu. E aí, ele virou o Link triste. É, tem o Link derrotado e o Link vencedor, né? Aqui o Link... Nada a ver, cara. Eles forçaram barra e eles conectaram. Só pros fãs ficaram infelizes, entendeu? Busquem aí no YouTube depois. O filme The Legend of Zelda. Que tem quatro horas de explicação sobre isso. Ô, Pablo... Ah, eu já vi isso. Já vi isso. Eu já vi. Eu já vi. Ô, Pablo, aquela revista lá que era uma coleção de Zelda, não era tipo aquelas revistas especiais que vocês pegavam todas as matérias, fizeram ao longo de bastante tempo e montavam uma revista especial sobre isso? Eu não sei. Não foi eu que fiz aquilo lá. Essa época das especiais era diferente. Mas especial era um negócio louco. A gente juntava matérias antigas, fazia uns detonados especiais e eram as que mais vendiam mesmo. Cara, era uma loucura. A gente fez a especial número um da Nintendo World, que veio com um pôster com 150 Pokémon, você lembra dessa aí? Até hoje é a que mais vendeu. Ela vendeu 120 mil exemplares, o que era muito, cara. Sim, uma edição média vendia uns 50, 60 mil exemplares. Tem gente que queria comprar só o pôster, né? Só o pôster. É muita coisa, cara. É muita coisa. Pra essa época, vocês me faliram naquela edição especial que lançou uma edição do Gold e uma edição do Silver. Era duas capas. A gente queria as duas. Tá aí, fizemos uma Majora's Mask, Pokémon Gold e Silver. Quando dava pra lançar duas capas, a gente falava, hum, acho que vamos fazer isso. Cara, mas dava raiva porque tinha a banca de jornal que não tinha a que você queria, tá ligado? Virava, tipo, troca. Você comprava duas iguais pra trocar com o amigo depois. Nintendista sofre. E é por isso que a gente precisa de você, Nintendista, nesse projeto. Gente, muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Trivella, pela aparição aqui. Eu poderia ficar aqui mais umas duas horas falando com vocês. Vamos fazer o seguinte, quando estiver mais perto de lançar o documentário, ou se quiserem fazer mais um bump, vamos lá no Instituto de Flow Games, aí a gente conversa por mais tempo. A campanha. Quando a gente lançar a campanha, a gente fala. Vamos fazer isso, então. Aí a gente conversa. Traz o Trivella pra ele também conversar com a gente. Traz o Foraster, se possível, também. Aí a gente traz todo mundo e a gente conversa com todo mundo sobre isso. Pra finalizar, eu queria ler dois comentários aqui, o superchat que a gente não leu. Então, é um, é pra vocês, ó, Pabllo. É um, é do Vinícius Marques. Ele falou, sabe, Pabllo e caras, as festas da Nintendo na i3 tinham shows top. Dimensão e Pro Games têm história entrelaçada. Como o funcionário da Pro que diga. Ele trabalhou na Pro. Se você encontrar o Vinícius, você vai saber do que ele tá falando. Muito bom. Cara, eu vi shows maravilhosos. Eu vi Smash Mouth, cara. Eu vi Black Eyed Peas. Que? O que mais? A gente viu B-52. O Smash Mouth é o melhor, hein? Mas o Smash Mouth é o melhor. Em 2001, cara. Em 2001. É o ano que eles assinaram. É o ano deles. É o ano deles. É. Caralho. Eu vou pôr essas fotos no livro. Big Dead, Voodoo Daddy. Big Dead, Voodoo Daddy. Adorei o show desses caras. É, não, ninguém gastava dinheiro. O Leonardo Snart mandou 10 e falou. A revista Gamers revolucionou o modo de se falar sobre videogames. O modo como falava sobre afinada TGS. E sobre como introduzir as matérias com histórias eram fora de série. Muito bom, cara. Na verdade, a TGS ela tá aí ainda, né? Tóquio Game Show. É, a TGS... É, eu não entendi por que eles falaram TGS. A TGS ainda tá aí. Pode ser, não tem a mesma força que antes, talvez. Mas tá aí. Mas é grande. É Tóquio Game Show. E quem sabe a gente tá lá esse ano, hein? É, cara. Ah, a gente tá querendo fazer isso. Vamos ver, né? Boa. Mas, ó, pra finalizar, tem esse site aqui que eu pedi pro Zero abrir. Pra quem quer saber de Lorde e Zelda, esse é o site, ó. Esse é o melhor canal de todos. Zeltic. O cara faz vídeos muito complexos sobre o Lorde e o Zelda. E... Só que é inglês, né? E o meu trabalho é basicamente tentar traduzir esse cara pro português. Porque o que ele faz é, pra mim, um livro. Eu estudei a Lorde e o Zelda com esse cara. Esse cara é muito bom. Então, sigam aí o Zelda aí, o Zelda, pra quem entende de inglês, é o melhor canal pra isso, tá bom? Aí é isso, cara. Eu queria que vocês dessem uns recados finais aí pra galera. Inclusive você, que entrou no final do programa, mas fala um pouco... Vai lá, Trivas. ... o que você quiser pra galera. Porra, cara. Eu, sinceramente, só tenho a agradecer, entendeu? Fazia muito tempo que eu não vim em eventos de games. Curti demais. O Pablo aqui é meu brother. É, é, é. É, 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 é. Ó, curtição. Só tenho a agradecer. Valeu por tudo mesmo. Obrigado, pô. Obrigado. Isso aí. Eu acho que vocês conduzem o que a gente fazia muito melhor hoje em dia, com as ferramentas todas, com todo o conhecimento que vocês têm a mais que a gente, porque a gente fazia muito, é isso, né, cara? Era realmente uma tocha na mão e tentando descobrir as coisas sem internet, vocês sabem, buscando as coisas mesmo na raça, na unha. E vocês hoje conseguem transformar isso em conteúdo de muita qualidade. Um público selecionado, incrível. Adoro fazer qualquer coisa com vocês, porque o retorno, assim, o amor que o público de vocês tem é muito grande por conta da qualidade do trabalho de vocês. As pessoas gostam de vocês e gostam de tudo que vocês apresentam. Então, pra mim, é sempre um prazer. E mostrar esse projeto Nintendistas aqui, eu tenho certeza que a gente começa muito bem, né? Tem que agradecer a Retrocon também, o Kleber, Max, que colocou a gente aqui, tal. Kleber, o Gilão, o Gilão. Todo mundo, esse evento é incrível, espero que o ano que vem ele arrebente. É muito gostoso. E tá aqui pra falar sobre esse projeto que tá junto da gente há tanto tempo, que tá consumindo tanto o nosso tempo, é muito prazeroso. Então, obrigado pelo espaço e a gente voltará. A gente quer agradecer. E o Coelho é o cara. Vai lá, Coelhão, manda boa, Palma. Eu sou ninguém, cara, eu devo tudo a esses caras aqui, mano. Nunca teria começado a falar de videogame, enfim, cara. Não chora, Coelho. Não, o Pablo... Muitas memórias. Mas é isso, cara, eu queria agradecer bastante a galera que acompanhou aí, porque hoje eu acho que o pessoal ouviu a verdadeira história da Nintendo no Brasil, cara. É? Não tem isso documentado, tá ligado? Imagina quando sai o documentário de vocês. É, mano, é muito legal. E o livro? O livro é, tipo, a essência da Nintendo World mesmo, de tudo isso que a gente comentou aqui. Então, eu quero agradecer vocês também, mano, porque vocês deram um super espaço. A gente fez esse anúncio oficial aqui. Imagina. A gente gostou, baita conteúdo pra gente, cara. Vocês deram um presente pra gente, nem precisa agradecer. A gente faz com prazer, cara, porque vocês se fazem um favor de trazer essa história que vocês viveram melhor do que ninguém para todo mundo conhecer e tocar o futuro. Entendeu? É isso, cara. Feliz demais, gente. Eu queria só falar só uma última coisa aqui pra você, cara. Eu falei pro Pablo. O Pablo falou, pô, fala isso pra ele. Cara, eu me vejo hoje, eu me vejo em você, cara. Você tá fazendo tudo isso daí. Ele vai ajudar. E é uma das coisas, sabe? É muito igual ao que eu fazia, só que... A paixão, né? É outra coisa, só que é muito igual. A paixão que você tem, o jeito que você trata o negócio. Total. Eu me vejo muito em você e eu fico muito feliz por isso, porque é um negócio que eu fazia com... Cara, de coração mesmo. Paguei dinheiro porque era um trabalho, entendeu? Com certeza. Mas era um trabalho que, puta, eu gostava... E eu vejo você fazendo exatamente... Você chega em cima da hora pro negócio começar, todo mundo te esperando, saca? Meu... Vestido com umas roupas diferentes, saca? Fica bebedo bem maluco. É, isso. Também, também. Não, mas essa parte eu falo pra você, meu. Melhor... Para enquanto dá tempo, entendeu? Tempo não é complicado. Mas é isso aí, cara. Muito bom. Parabéns. O nome da Nintendo tá em boas mãos com vocês. A gente menos. É o Coelho que carrega mais essas costas. A gente ajuda eles só. Eu sou um grande fã. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, gente, que ficou até agora no programa. Amanhã a gente tem mais programas. Amanhã a gente tem excelentíssimos convidados. Rato e Tiozão vão vir aqui. O Edu e o Cogu vão vir aqui. Muito legal. Não percam. Amanhã às três horas e também às seis horas a gente tem os dois programas. Eu vou fazer junto com o Zero. Que lá, tá lá na operação hoje. Ele vai ser o meu companheiro amanhã. Não percam. Boa noite a todos. E até amanhã. Valeu, galera. Valeu, valeu. Obrigado. Falou. Muito bom. Valeu, valeu, valeu. Com certeza, cara. E aí E aí E aí E aí Obrigado.